Um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama E foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança Pro meu coração, que aumenta a minha fé, pra crer Que aumenta a minha fé, pra ver que tudo é possível Tudo é possível, tudo é possível para ti E nada é impossível, nada é impossível Nada é impossível, pra quem crer Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou, não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo Obrigada Obrigada